Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito O bom da vida é a diversidade Sem essa de preconceito nós todos temos direito De conviver com dignidade Assim se faz inclusão com plena parte Gente, esse outro menino externo acabou de passar aqui? Como assim? Pode parecer estranha Se fosse eu nem estudar, nem vim pra escola Vai pra casa sozinha Não, sozinha, eu conheço ela Ela mora lá perto de casa, mas eu nem dou muita ideia não Ah, ela é escrita? Gente, para com isso, você tem preconceito, isso é coisa antiga É verdade Coisa boba Ah, tchau, tchau Bom dia pessoal Bom dia Tudo bem? Sim Bom, como alguns alunos repetiram Hoje nós vamos fazer uma breve redução de algumas matérias Porque vocês estão saindo da escola, né? Estão indo para o ensino médio E lá vocês vão aprender E vão aprender novas matérias Mas que depende de alguma coisa que vocês viram aqui no Ensino Fundamental 2 Então eu vou começar com o sujeito criticado Vou fazer algumas perguntinhas e quero que vocês me respondam Eu coloquei aqui no quadro um exemplo Pedro gosta de jogar bola no quintal Quem sabe me responder quem é o sujeito dessa frase? Melissa Bola Não Bola é substantivo Henrico Quintal Não Quintal é o lugar onde a pessoa está Sujeito 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 é quem faz ação, gente Chayene Jogar 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 é perco, Chayene Professor Bora Ah, desculpa filha Não podia te observar, tá? Você sabe me responder? Qual que é a resposta no caso dessa frase? Pedro Pedro Ah, muito bem Parabéns Ele sabe responder quem é o sujeito da frase Pedro faz a ação de jogar a bola no quintal O sujeito é quem faz a ação, gente Vocês esqueceram disso? Olha, estudem bastante para a prova Semana que vem nós teremos uma prova da matéria de revisão E vocês deverão estar com isso na ponta da língua, tá bom? Tá bom Muita atenção com as coisas de vocês E ó, até amanhã Beijinho para vocês, tá? Tchau 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 E qual é o seu nome? E assim, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de desenhar Mas só isso? Não Eu gosto muito de cantar, mas eu não sei tocar Mas qual que é a música que você mais gosta de cantar? Bom, eu gosto de Fighter, que é do DJ Alan Walker E Jack Hisses, que é do cantor Shawn Mendes Então vou fazer assim, eu vou tocar a música do DJ e você canta, tá bom? Where are you now? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? Here was a fascinating So, oh, I'm here every day I'm here I'm here So, oh, I'm here Foi vergonha Oh, gente, cada vez que vem Não, gente, não aqui Só pode passar bem Vai lá Vai lá Vai lá Santinhos Ô, Betis, vai Vem aqui, ele acertou, né? Ai, gente, quer saber? Eu vou também? Eu também Ai, gente Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É a diversidade Sem essa de preconceito Nós todos temos direito De conviver com dignidade Assim se faz inclusão Com plena participação Acolhimento é sinal de igualdade Viver em sociedade É tornar a cidade acessível Para qualquer cidadão Cais, 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 cais Porque são diferentes É o que nos torna iguais Cais, 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 cais Porque são diferentes É o que nos torna iguais Como cidadãos Eu sou do jeito que sou E você também do seu jeito O bom da vida é a diversidade Sem essa de preconceito Nós todos temos direito De conviver Oi, meu nome é Ana Luíza Eu tenho 12 anos E eu sou do 6º ano E eu queria dizer que eu gostei muito do filme Eu achei muito legal Eu interagi com todo mundo E eu achei uma ótima oportunidade E eu gosto de fazer várias coisas Eu gosto de desenhar Eu gosto de cantar É muito bom Eu também gosto muito de rock E música eletrônica Mãe da Ana Luíza Ela estuda na escola Ela levou no Maranhão do Félix Centuada no Boa Jardim No Maranhão do Félix Eu vou falar um pouquinho dela Porque ela tem deficiência na bacia Ela não contém o fêmur na perna esquerda E eu vou falar que ela é uma menina Ela é uma menina super bem resolvida Ela gosta muito de fazer amizades Ela é bem resolvida em questão da deficiência dela Ela ama desenhar, ama cantar E tá participando nesse projeto E ela tá com também Ela lá é apaixonada O que eu a primeira mãe dela Que nós substantive Por fazer esse projeto Ative umaötica É uma menina alegre Gosta muito de conversar Fazer amizades E cantar então Ela é alentada de cantar Em questão disso ela é muito bem resolvida em relação à deficiência dela, até a participação desse projeto. E eu sou muito feliz por ser mãe dela, por ela ser bem resolvida, em questão de isso, relacionada com todo mundo, fazendo jade, na escola principalmente, não tenho nada a reclamar. E ela é muito inteligente. Eu sou muito feliz por ela. Eu sou do jeito que sou e você também do seu jeito. Eu sou e você também do seu jeito.